Música Vamos lá em Anguera, sentido São Paulo De boa sempre, daquele jeito Radarzinho, sem vergonha Música Final de domingo Minha segunda, na dia de pegar forte No Trump, se Deus quiser Agradecer A todos os meus inscritos Valeu pela força Quem quiser adesivinho Lá embaixo desse vídeo tem O endereço, a descrição direitinho De como deve fazer pra você receber O meu adesivinho Mandar uma cartinha pra nós Com um selinho dentro Que eu te envio de volta Simples e fácil Fiz umas camisetinha lá Mas Fiz pra mim mesmo Não fiz pra vender Só vamos sobre acho que Um tamanho P, um M e um G Vamos ver se a gente faz um sorteio Pra não chegar a 10 mil inscritos Olha o William A Honda HR-C Mil Vamos ver se a gente faz um A Honda HR-C Tchau, tchau. 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 Acabou o combustível, boa coisa, o cara tá com um puta de um galãozão lá. Aqui tinha radar aqui ó, antigamente, agora todo mundo freia aqui. Tchau. 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 Tchau.